Shalom a todos jovens, a todos também que estarão nos acompanhando. Vamos nos colocar de pé para lermos a Palavra de Deus e começarmos a nossa reunião de hoje. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 11. Apenas o primeiro versículo. Todos encontraram? Então vamos lá. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por esse momento que nós estamos reunidos aqui para mais uma reunião que nós queremos realizar. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco do início até ao final. Abra o nosso entendimento espiritual e faça-nos entender tudo o que nós vamos aprender neste lugar. Ensina-nos, ó Deus, grande ensinador. Proteja e cuide dos nossos irmãos que estão a caminho e traga-os em paz. Tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Então, como nós comunicamos no grupo, a nossa reunião de hoje vai ser baseada sobre o dom da fé. Domingo passado, nós estudamos sobre os dons espirituais encontrados em 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios, 1 Coríntios. Quem se lembra qual foi o capítulo? 2 Coríntios. Encontramos que a fé é um desses dons e nós queremos falar sobre a fé. A fé, sendo um dom, não é algo que vem da gente, mas é um dom que Deus dá. Só que, para que você obtenha esse dom, é preciso alguma coisa que deve ser feita. Então, nós vamos ver sobre o que é a fé, se existe uma fé só ou se existem vários tipos de fé. Vamos ver também a importância da fé, vamos ver alguns exemplos daqueles que tiveram a fé, o que eles realizaram com a fé. Então, baseados em tudo aquilo, nós depois chegaremos a uma conclusão para que possamos entender a importância de nós também, por nossa vez, o que possamos obter a fé, no caso, sim. Agora, é engraçado, porque até para pedir fé, você já tem que ter fé. E é uma coisa que você não encontra com você mesmo. Então, o meu Deus já tem que ter colocado no seu coração. É, exatamente. Para pedir, tem que ter fé. Bom, depois nós vamos chegar lá, né? Porque, às vezes, parece que quando se fala da fé, primeiramente vamos ver a definição. A definição, vocês já viram, a nossa primeira leitura foi Hebreus capítulo 11, verso 1. Já é a definição daquilo que é a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. Então, todos nós sabemos que o fundamento é aquilo que se coloca na base, é a base. Quando se vai construir uma casa, primeiramente, é feita uma base, um fundamento. Então, a fé é chamada daquele fundamento, um firme fundamento. Todo aquele que constrói uma casa, um prédio, se o fundamento não for bem firmado, não for bem consistente, aquela casa, mais tarde ou mais cedo, ela vai desmoronar. Então, a fé, como nós estamos tratando de uma vida cristã, de coisas espirituais, é preciso que façamos um fundamento que se chama a fé. Esse fundamento deve ser firme. Se não for firme, então, a nossa marcha espiritual não poderá chegar no lugar onde nós devemos chegar. Então, firme fundamento das coisas que se esperam. Aí eu pergunto, o que você espera da tua vida? Tudo que você espera na tua vida, você deve ter fé que você vai alcançar aquilo que você está esperando. O firme fundamento das coisas que se esperam. Pode entrar depois. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, Deus nos deu cinco sentidos. Os cinco sentidos que Deus deu ao ser humano são audição, olfato, tato, paladar e visão. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, não se prova, não se ouve, não se sente, não se vê. Então, todos os cinco sentidos, como nós conhecemos, a fé, ele é a prova daquilo que você não pode entrar em contato com os cinco sentidos que Deus te deu. Então, em outras palavras, a fé é um outro sentido a mais que Deus dá aos seres humanos para poderem alcançar as coisas que, com as mãos, nós não podemos, com a nossa visão, não conseguimos enxergar, com o nosso paladar, nós não conseguimos provar. Então, tudo aquilo que os cinco sentidos não conseguem nos pôr em contato, nós conseguimos isso através do sentido da fé. Essa é uma das importâncias que nós encontramos da fé. Então, se nós formos falar dos tipos de fé dentro da Bíblia, quando se fala da fé cristã, só existe uma fé cristã, não existem duas fés ou fé cristã, não existem. Só existe uma só fé, só existe um só Deus. Porém, quando nós encontramos Jesus na Bíblia com os apóstolos, nós vimos que Jesus tinha um grupo de homens que ele estava treinando, num sentido, para serem aquilo que ele queria que fossem, seus seguidores. Mas, esses discípulos, nós encontramos que alguns dentre eles tinham pequena fé. Então, segundo as palavras de Jesus, na Bíblia, nós encontramos grande e pequena fé. Pelo menos, o que eu encontrei. Eu gostaria de ressaltar, para quem vai nos acompanhar, para quem vai assistir esse vídeo, o que nós estamos falando aqui é apenas, não vai ser tudo a respeito da fé. Então, a fé, eu descobri que é algo muito grande, que nós não teríamos tempo suficiente para poder expressar exatamente aquilo que é a fé. Então, você pode também contribuir com os seus comentários, quando você assistir esse vídeo, aquilo que você entende sobre a fé. Talvez nós vamos pular algumas coisas, então você pode completar aquilo através dos seus comentários. Eu estava dizendo que... Só um minuto, senão vou perder o raciocínio. Eu estava dizendo que existem... Na Bíblia, eu encontrei dois tipos de fé que Jesus estava mostrando para as pessoas. Em algumas partes, ele chama isso de grande fé. Em outras partes, ele chama homem de pequena fé. Então, eu entendi que, de acordo com aquilo que Jesus via nas pessoas, tem pessoas que ele via que tinham pequena fé e outras tinham grande fé. Exemplo. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, se vocês puderem abrir, a Bíblia no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 15, nós encontramos que Jesus... Havia uma mulher que tinha um filho que estava doente, e essa mulher queria que a sua filha fosse curada. E ela começou a aclamar para que Jesus tivesse misericórdia dela, e os discípulos tentaram fazer com que Jesus atendesse a mulher, mas Jesus recusou, dizendo que ele tinha que fazer outras coisas, cuidar das ovelhas de Israel. E quando aquela mulher se aproximou de Jesus e clamou para que Jesus salvasse a sua filha, no verso 28, disse... Então, respondeu Jesus e disse-lhe... Não, primeiramente, Jesus lhe disse que não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas ela responde que os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus responde para ela no verso 28... Ó mulher grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, nós encontramos já aqui que essa mulher tinha uma grande fé. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 8 ainda, encontramos o centurião romano também, que tinha um servo que estava doente, e quando ele pediu para Jesus ir para a sua casa, Jesus disse que ia, mas ele disse que não, não precisa ir, apenas diga uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus admirou daquela fé que esse homem tinha. No verso 10, disse... Então, já temos duas escrituras que mostram que tinha pessoas que tinham grande fé. Agora, em Mateus, capítulo 8 ainda, no verso 26, nós encontramos que Jesus estava no barco com seus discípulos. Veja só, ali no verso 10, ele elogia alguém que tinha grande fé. Mas quando chega no verso 26, junto com aqueles que o seguiam, uma tempestade surgiu, e eles tentando resolver aquele problema, tempestades são problemas, e eles não conseguiram, e foram acordar Jesus. E quando Jesus acordou, no verso 26, diz assim... E ele disse-lhes, Por que temeis homens de pequena fé? Então, tem aí pessoas que tinham grande fé, outros pequena fé. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 14, capítulo 14, e verso 31, nós encontramos Simão Pedro, que Jesus estava andando sobre as águas numa noite, e daqui a pouco eles acharam que Jesus era um fantasma. E Pedro, para provar que Jesus não era um fantasma, pediu para Jesus que ordenasse que ele fosse andar sobre as águas também. E Jesus disse, Vem. E quando ele começou a ir, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Ele começou a andar. Pedro começou a andar, e quando chegou numa certa distância, ele começou a ficar com medo. E aquele medo fez com que ele começasse a se afundar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, temos pessoas com pequena fé e pessoas com grande fé. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de mostarda, de um grão de mostarda, nós diremos a este monte, move-te e lança-te no mar. Se não duvidar no nosso coração, aquilo que nós pedirmos vai acontecer. Então, irmãos, a fé é muito importante, muitíssimo importante, na vida de um cristão, na vida de qualquer ser humano. Porque sem fé, como diz a Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé, é impossível agradar-lhe. É impossível agradar-lhe. Então, todos nós queremos agradar. Quem é casado, quer agradar o marido, quer agradar a esposa, os filhos querem agradar os pais, os pais querem agradar os filhos. E, para nós agradarmos a Deus, só se precisar de fé. Porque a Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar-lhe. Acredito que todos nós desejamos agradá-lo, porque ele é nosso pai. Então, para que nós para que o agrademos, nós temos que ter fé. A fé é a coisa principal que nós temos que ter para que possamos agradar a Deus. E, sem ela, é impossível nós agradarmos. Como nós podemos adquirir a fé? A Bíblia diz, em Romanos, né? Romanos, capítulo 10, diz que, se vocês puderem abrir, Romanos, capítulo 10, como nós podemos alcançar a fé? Como podemos adquirir a fé? Romanos 10, verso 17, diz o seguinte, De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, com essa definição, nós entendemos que a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir discursos, não é ouvir outras coisas, não é estudar, fazer faculdade, fazer seminários, não. Mas a fé vem pelo ouvir. Se você deseja ter fé, você deve ouvir a palavra de Deus. Se você deseja alcançar coisas na vida, você deve, ou seja, se você deseja ter fé para alcançar coisas nessa vida, você deve ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, você não terá fé. E se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, então a tua vida não tem sentido, né? Já imaginou? Você se casa com alguém e você não agrada aquela pessoa. A vida não vai ser boa para esse tipo de casal. E pela fé, como a Bíblia diz, nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. porque quando nós olhamos o planeta onde nós habitamos, a Terra, a Terra em si é um planeta só, mas fora da Terra nós temos ainda outros planetas. E os estudos mostram que existem talvez milhares e milhares de planetas. Só que tudo aquilo, a ciência diz que houve algumas coisas que aconteceram, vocês que estudam e que podem explicar melhor o que aconteceu, segundo a ciência, para que se criassem, se formassem o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Mas, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, nós vamos estudar muito sobre o capítulo 11, no verso 2 diz, porque por ela os antigos, não, verso 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, não era algo que era aparente para que se fizesse o que nós vemos hoje. Tudo não existia, mas Deus, a Bíblia diz que pela palavra de Deus. Então, Deus disse a palavra e tudo que nós vemos hoje foi criado através da fé, pela palavra. Então, Deus quer que nós cheguemos nesse nível de fé. Houve um profeta chamado William Branagh que disse que se nós tivermos fé, nós podemos criar um mundo à parte para se viver. Porque o próprio Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Então, se tudo é possível, se eu quiser criar um mundo próprio, se eu tiver fé, eu posso criar. daqui a pouco que eu vou terminar eu vou passar a palavra para a irmã Estênia. Como eu disse no início que a fé é um dom. No livro de Tiago, capítulo 1, esqueci agora o verso, diz que aquele que não tem sabedoria peça a Deus. Mas tem um hino que se canta, fé, mas fé, amor, mas amor, quem não tem peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor é o que? Não pode agradar ao Senhor. A Bíblia diz que a sabedoria é um dom. E a própria Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus. Então, como a fé também é um dom, se você acha que não tem fé, você pode pedir a Deus. E Deus vai dar fé a quem o pedir. Assim como Ele dá a sabedoria para quem o pede, nós também se pedirmos a fé, nós vamos alcançar. Deus vai nos conceder aquilo. Então, na nossa vida, minha conclusão é o seguinte, nós temos que ter fé porque é através da fé também que nós podemos ser salvos. Porque se nós não tivermos fé na palavra, nós estaremos perdidos. Houve um homem, um soldado que prendeu Paulo e daqui a pouco ele Paulo foi liberto da prisão e achou que os presos tinham fugido, mas os presos ainda estavam ali e ele pergunta para Paulo o que ele podia fazer para ser salvo. E Paulo lhe disse em Atos capítulo 16, verso 31, creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. então veja aqui a fé você crendo uma pessoa só crê quando tem fé então você crendo através daquela fé que você tem você pode salvar toda a tua família toda a tua casa. Ah, mas meus irmãos ou seja, meus filhos eles são bandidos eles fumam eles se drogam eles bebem eles elas se prostituem não importa o que eles fazem mas se você tiver fé você vai salvá-los porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam se você espera que eles serão salvos você vai obter aquilo e a prova daquilo que você não vê você ainda não viu eles sendo salvos mas você tem fé podem passar seus e terra mas eu vou ver a minha família salva eu vou ver os meus parentes salvos você está precisando de alguma coisa ah, estou fazendo faculdade mas não estou conseguindo passar se você tiver fé você vai passar agora você não pode dizer que eu tenho fé como eu tenho fé não vou fazer nenhuma revisão não vou estudar em casa só vou fazer prova não você tem que fazer a prova ou seja, você tem que estudar mas se você encontrou dificuldades e aplicar a fé através daquela fé você consegue alcançar a tua vitória então essa é a minha conclusão vocês agora tem palavras para falar irmão João Lucas quer fazer algum comentário sobre aquela questão dos sentidos sobre aquela questão dos sentidos é interessante ver que eles inclusive até lutam contra a fé porque esses casos que o cara me citou daqueles que Jesus falou que tinham grande fé eles foram contra o sentido o centurião romano ele foi e não sei nem como ele imaginou mas ele mesmo da história dele imaginou que ele enquanto homem natural tinha servos de alguma maneira ele mesmo viu a Cristo ele viu mais que a Cristo de alguma maneira ele podia ordenar todas essas coisas não tinha como ele ver ou sentir isso mas ele criou naquilo igualmente a mulher que embora ela tivesse ouvido duras palavras de Cristo ela não se abalou pelo ouvido dela imagina assim e se firmou e aqueles que tiveram pouca fé foram exatamente os sentidos que atrapalharam eles como eles estavam no meio da tempestade e estavam assustados pela tempestade o Pedro que se assustou quando foi tentar andar ele até começou a andar na água mas a Bíblia diz o vento forte o assustou ou seja o sentido o tato atrapalhou ele exatamente boa reflexão ótima reflexão pode falar eu eu orei a respeito de nenhuma coisa aí eu estava com fé que eu ia conseguir aquilo que eu orei só que ao passar do tempo eu percebi que demorou para chegar e eu descrei daquilo eu não acreditei mais e não acreditou e não aconteceu então eu teria que orar de novo ou eu perdi bom se você pediu alguma coisa a Deus começou a crer que você vai você vai alcançar aquilo e depois de algum tempo viu que estava demorando e descreu e não aconteceu então se se arrepender e se pedir perdão porque olha só é impossível agradar a Deus sem fé e quem duvida de Deus se torna inimigo de Deus então se você crer de todo coração acredito que vai alcançar aquilo só não pode duvidar olha só a dúvida é algo bem sorrateira que entra dentro do coração só vem bem uma sombrinha de nada e já já estragou tudo mas se continuar crendo mesmo que eu não obtive agora fora daquilo que os sentidos estão mostrando os cinco sentidos que Lucas acabou de falar porque eles vão contrariar a fé e a fé também deve contrariar tudo aquilo que os sentidos estão mostrando e quando a pessoa se firma assim dessa maneira daqui a pouco ele alcança a vitória dele continue crendo não duvide vai orando peça a Deus que te ajuda na Bíblia nós encontramos um homem que não tinha suficiente fé que tinha um filho que estava doente daqui a pouco ele pediu para Jesus porque Jesus disse se você tiver fé eu vou fazer isso mas ele disse me ajuda na minha falta de fé na minha incredulidade e Jesus lhe ajudou e o filho dele ficou curado eu vou também para ressaltar é um exemplo de São Paulo Paulo mesmo pediu aquela determinada cura que ele queria sobre o Espírito da carne e Deus não concedeu pediu ele mesmo fala que a graça dele só vai sábado somente isso e mais nada ou seja nem tudo aquilo que a gente pese não é realmente digamos vai contra a vontade de Deus talvez não seja vontade de Deus bom veja só Paulo Paulo tinha uma enfermidade e ele queria que fosse curado daquela enfermidade e três vezes ele pediu a Deus Deus lhe deu uma resposta para aquela enfermidade que ele estava pedindo a cura ele queria que podia ser curado mas Deus lhe deu a resposta que você não vai ser curado dessa enfermidade porque a minha graça já te basta agora se você pede alguma coisa a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê se é tudo é tudo não tem exceção como você vai saber se Deus quer que eu peça isso eu obtenha isso ou não então Deus tem que dizer que eu não quero que você obtenha isso mas enquanto Deus não te disser você tem todo o direito de pedir aquilo que você deseja se for de acordo com a palavra de Deus porque também depende dos motivos e dos objetivos por exemplo eu quero um avião como Deus disse que tudo é possível para aquele que crê então eu vou pedir um avião para que para que que eu quero o avião tem que saber o motivo e o objetivo será que eu vou ter tudo que é necessário para cuidar de um avião ou para onde eu irei com um avião se eu fizer se eu não tiver motivos corretos para ter aquele avião então eu não vou ter avião mas se eu por exemplo tiver uma enfermidade e quiser ser curado a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e se eu tiver fé tudo que eu vou pedir vou obter então eu tenho que crer a menos que Deus me dê uma resposta como deu a Paulo e que a minha graça te basta então você não vai ficar curado aí eu posso descrever posso deixar para lá porque Deus não quer que eu obtenha aquilo mas é desejo de Deus que todos nós tenhamos saúde então tudo que nós queremos na vida que esteja conforme a palavra de Deus nós temos todo o direito de pedir e se crermos vamos obter a irmã Estênia vai falar agora no caso só corroborando um pouquinho com tudo que a gente viu até agora com o que você falou com o que os jovens falaram a gente sabe que na Bíblia tem vários exemplos de fé então tem várias pessoas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que são exemplos de fé para nós só que aí esses exemplos esses relatos bíblicos eles estão lá para servir como inspiração a gente não vive do testemunho de Abraão do testemunho de Isaac do testemunho de Paulo como o pastor tem falado nos últimos dias a igreja nós estamos escrevendo capítulo 29 do livro de Atos então esses milagres essas maravilhas esses exemplos de fé tanto no Antigo quanto no Novo Testamento estão ali para que a gente também faça como eles e até maiores que eles é por isso que a gente vai separar alguns minutinhos para que os jovens possam trazer testemunhos de curas de respostas de oração que Deus já respondeu enfim então a primeira pessoa você Raíssa pode vir Raíssa por favor que vai contar rapidamente eu tenho certeza que todos os jovens tem testemunhos para contar se a gente fosse contar seria várias horas só contando testemunhos mas a gente vai resumir um pouquinho para dar tempo de alguns jovens falarem na verdade Deus abençoe a todos na reunião passada o irmão Caleb comentou rapidamente sobre cura divina e ele falou uma coisa assim que eu fui em casa e fiquei refletindo sobre aquilo que em muitos casos aquela enfermidade antes de você ser curado ela vai piorar para depois você obter a cura e isso aconteceu comigo foi praticamente em 2018 quando uma alergia começou no meu pé e aquilo foi crescendo até o ponto de ficar mais ou menos assim uma rodinha assim no meu pé em cima eu tinha muita vergonha principalmente quando eu ia ter lavapés porque não era aquilo e quem me conhece sabe que eu sou um pouco teimosa os mais íntimos vão dizer que esse pouco é muito então aquilo eu simplesmente cansei de ir para médico tanto as pomadas hematológicas que eu usava melhorava e voltava aí eu simplesmente falei no dia que isso for embora vai ter que ir embora enquanto não for vai ficar assim e eu não vou mais me preocupar com isso com isso então isso passou o tempo e em 2020 eu acho que foi praticamente em setembro para outubro nós decidimos vir falar com o pastor ele me ungiu e orou por mim e aquilo desapareceu sem eu usar nada mas em seguida como eu já contei aqui para vocês é uma enfermidade atingir meu pulmão e como o diabo não gosta do filho de Deus ele voltou novamente com essa alergia no meu pé e voltou pior e voltou pior eu mandei umas fotos para a Stene eu acho que ela vai colocar na edição do vídeo onde realmente ficava em carne viva e não só em cima do meu pé mas passou para um dedo tanto em cima como embaixo ficou horrível e aquilo sangrava e cortava realmente e me parecia que era uma pele normal de tão estranho que ficou então nisso tudo eu continuei orando e o pastor já tinha orado por mim então eu sabia que aquilo ia embora de algum jeito ou de outro como eu também tive uma queda de cabelo muito forte eu fui para o médico e já que eu estava lá eu mostrei meu pé olha assim eu já usei muitas coisas só que não melhorou sempre volta aí ela falou ah tem isso aqui você passa então eu cheguei em casa não acreditando na pomada mas antes de passar eu orei a Deus e falei senhor meu pastor já me ungiu eu creio que eu vou ser curada se o senhor usar esta pomada como um meio dessa cura eu sei que foi o senhor e não esse creme então eu fiz todo o tratamento e aquilo melhorou instantaneamente e graças a Deus nunca mais voltou amém é como é como o pastor nosso pastor tem dito né que quando você quando você recebe oração aquela oração vai te acompanhando a cura é algo que nem sempre como nós explicamos na reunião passada vai acontecer imediatamente pode ser que leve uma semana um mês três meses um ano mas aquela oração que você recebeu se você continuar crendo que eu vou ser curado eu vou ser curado eu vou ser curado eu vou ser curado e não duvidar no teu coração usando a fé você vai obter a tua cura exatamente isso que aconteceu com ela então graças a Deus por isso sobre essa decisão de piorar quando a pessoa tem uma cura o professor que me falou na reunião que realmente acontecia muitos tipos de doenças que tinham uma piora exatamente para você ter se curado porque enquanto a doença estava viva o corpo estava estava ali e pediu uma certa comunhão com a gente mas quando aquele corpo que a doença morre aí é como se fosse apodrecendo muito de você mas se a gente descreve uma doença piorar mesmo se a doença já teve a doença é uma morte é uma morte exatamente o professor William Brown disse que a mesma a fé tira a doença a incredulidade traz de volta a fé tira mas se você duvidar que a incredulidade traz de volta aquela infernidade por isso que tem que continuar crendo mesmo que está piorando pode falar Vinícius o que eu vou falar aqui hoje vai e conta com as manutenções também aí eu queria falar sobre uma escritura que está fazendo é binapidim funciona três versos em em Mateus 9 verso 19 e Jesus levantando-se o seu livro e o seu discípulo também e isso uma mulher que havia 12 12 anos para ele ser um fluxo de sangue chegando por detrás dele tubou a roupa da sua veste porque ele dizia para o filho se eu somente tocar a sua veste de careça aí vocês pensam ela tocou na veste dele foi bem fácil não foi fácil nesse momento que eles estavam indo em direção a casa de alguém para fazer uma turma nesse caminho essa mulher encontrou vários autostados o povo que estava em volta de Jesus não deixava ela chegar tão próximo a ele nunca quer dizer tudo isso eu passei mais ou menos faz um ano que eu acarretava de um mal e ele fazia desmanhar a sazonada ficar um curto período de tempo e isso foi acarretou mais de uma vez assim eu acho que nós acarretaram em mais ou menos um ano e às vezes eu vi um milho que quando ela estava com uma cozinha que aconteceu a primeira vez que eu recebi eu vi também no sentido eu vi um milho e a expressão da minha mãe porque ela viu e no estimado também e até de uma pai e isso eu fui medicado mas eu também sou um pouco de muscula de razão de remédio e ele tem que tomar aquilo eu fui tomando o médico recepiu mas aqui esse mal voltava a acontecer comigo foi uma vez dois três vezes aí eu não vou ficar nessa eu não vou obter esse mal na minha vida e eu criei nisso eu orei a Deus que o curasse disso mas isso voltava voltava dentro do isso mas nunca perdi a fé de que eu ia ser curado disso porque nunca na minha vida isso aconteceu comigo e nem no caso de agora isso vai acontecer comigo nessa minha vida eu quero que eu ser que apesar de as coisas parecerem difíceis pra gente mas a gente vai ser perseverante e crer e a gente vai ser curado esse mal a gente vai ser curado esse mal e um momento vai chegar ao momento que eu quero dizer é que mesmo que a gente pareça mesmo que a gente aprenda a gente tem que crer e olhar para Deus para Jesus que nele botamos nossa oração e nos acolhemos e mais ou menos tremei a palma mesmo então nesse ano já porque eu sei comigo com o mundo mas eu orando a Deus que eu me a Deus que me curasse recebi uma oração na igreja lá em Deus até eu falei também sobre isso e desde então não vem acontecer isso comigo mais para agradecer e só quero agradecer pela sua paciência comigo e para o pessoal que serve com a minha vida eu tenho que compartilhar com essa fala e agradecer pela atenção de todos amém amém eu também tenho testemunho para contar mas tem as mães das irmãs João Lucas que acredito que o testemunho seria muito importante para todos os jovens vocês querem tomar minha vez pode ser podem vir por favor devido o tempo né interessante eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso porque quando as pessoas me perguntam sobre casamento nós sabemos o quanto Deus ama casamentos e o quanto ele ama ser chamado para participar de casamentos o primeiro milagre de Cristo foi um casamento e quando nós decidimos nos casar nós oramos né passamos ali um tempo de jejum oração pedindo a Deus é a direção para a data para o momento de nos casarmos e aí quando nós decidimos nos casar nós estávamos numa situação assim que todos diziam é impossível porque eu tinha acabado de sair do meu estágio e João Lucas estava desempregado mas a gente não tinha absolutamente nada e eu comecei a orar o Senhor e dizer Senhor eu queria isso aqui no meu casamento porque eu sempre sonhei em ter isso e eu chegava para João Lucas e falava eu quero isso eu quero essas flores eu quero que seja num lugar assim e eu fui colocando ali cada detalhe daquilo que eu gostaria que tivesse no meu casamento e eu lembro que o Oreus que eu desesquenhou eu sei que por mim mesma eu não vou conseguir ter esse casamento eu não tenho dinheiro para ter esse casamento mas o Senhor sabe que não é por dinheiro e o quanto eu quero testemunhar através de desse casamento o quanto o Senhor é fiel nas nossas vidas e então nós passamos a orar e agir porque a fé você crê e você age então eu comecei a pesquisar pesquisar fornecedores a buscar mais saber locais etc e a gente começou a caminhar nisso nesse meio tempo nós passamos a estudar também a gente sempre estudou para concursos etc para faculdade começamos a estudar para concursos e aí foi quando a gente começou a ver o mover de Deus e aí Deus começou a prover de todas as bandeiras primeiro de uma coisa que a gente passou no concurso quer falar um pouquinho sobre isso bem basicamente eu desde que eu tinha saído do ensino médio minha mãe sempre incentivou bastante nessa questão só que eu nunca tinha passado ou seja cerca de 10 anos sem ter passado mais ou menos no final desse período com 8 ou 9 anos tentando eu passei em alguns temporários que era contrato apenas que a gente trabalhava e encerrou o contrato que nem como ser efetivado porque não era empresa você tinha que sair aí estava nessa situação mas quando chegou esse momento certo aquele momento realmente que tinha um propósito que tinha um propósito essa palavra Deus abriu todas as portas até um concurso que tinha sido feito anteriormente que o edital já tinha acabado já tinha feito mais de 5 anos não tinha nem possibilidade mais de ser chamada me chamou aí me chamou aí eu passei em um outro ainda melhor que também me chamou junto um outro temporário que eu tinha feito também me chamou também tudo isso no mesmo período e nesse meio tempo também eu fiz um para a Prefeitura do Recife passei também e a gente foi começando a ver o quanto Deus estava provendo de todas as formas e eu lembro que no meio do caminho ainda com a gente tendo a linha que não era suficiente e eu sempre digo que Deus não divide a sua glória com ninguém então para provar que não era o nosso salário ali a gente foi percebendo que ainda não era suficiente e a gente orava e dizia meu Deus que a gente vai fazer as contas e tal e eu lembro que João Cristo falava assim a gente tira um empréstimo e aí de tanto ouvir isso e ouvir muitas vezes as pessoas dizerem não, não tem como é impossível é impossível fazer um casamento do jeito que tu quer com o dinheiro que tu tem eu me ajoelhei e eu fiz com Deus um propósito dizer Senhor eu quero entrar naquele casamento quando eu colocar o meu pé eu ter certeza absoluta eu entrar ali de cabeça erguida e olhar cada coisinha ali sabendo que eu não devo a mais ninguém e sem pegar um empréstimo sequer eu quero pagar todo um meu comprometo sem dever a ninguém sem precisar de empréstimo sem correr juros sem absolutamente nada e eu sei que o Senhor vai fazer nisso quanto mais a gente diz que Deus vai fazer mas a gente os nossos sentidos faz parecer que é impossível então eu continuo aí crendo e eu sempre repreendia quando alguém chegava pra mim e falava não tem como eu dizia tem sim porque tem Deus eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai fazer e então e uma coisa interessante é que eu sempre me visualizava eu dizia assim Senhor se o Senhor me der se eu alcançar eu vou testemunhar no dia do meu casamento e eu me via testemunhando eu me via com o microfone falando olha isso aqui não é só uma festa isso aqui não é só um momento que vocês estão celebrando isso aqui é a prova do cuidado de Deus isso aqui é o resultado de atos de fé e de oração e exatamente minha gente pra glória de Deus nós fomos vendo assim cada vez que a gente falava com o fornecedor ele escutava a nossa história escutava que a gente era cristão que tínhamos princípios bíblicos e Deus movia e eles baixavam o preço pra gente a gente ia pra outros eles não a gente resolve não se preocupe não você vai pagando como você quer e eu sei que antes de eu entrar no meu casamento um dia antes eu já estava com absolutamente tudo pago e eu realmente entrei no meu casamento com tudo pago e isso é pra mostrar que Deus Ele se importa com a gente nos mínimos detalhes nos mínimos sonhos então Ele quer trabalhar na nossa vida não apenas na saúde mas na nossa vida financeira nas nossas realizações no nosso casamento nos nossos relacionamentos e tudo isso é pra glória dEle e certamente que no dia do meu casamento assim que eu tive a oportunidade eu peguei o microfone e testemunhei tudo aquilo que Deus tinha feito inclusive os fornecedores não foi qualquer fornecedor foram escolhidos a deles foram aqueles exatamente que eu sonhei Deus me deu todos eles que eu sonhei e ainda me deu além do que eu pedi pra provar que Ele faz além do que pedimos eu preciso amém obrigado muito bem pessoal o casamento de João Lucas e Esther foi bem chique eu estive lá e é aquilo que nós vimos a definição da fé o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê ela esperava que o casamento dela fosse de tal maneira ela já tinha aquilo na mente mas ela não via não tinha visto aquilo fisicamente mas ela cria que Deus é capaz de realizar aquilo e tudo que ela desejou Deus realizou além daquilo que ela estava pensando né ou desejando então essa é a fé é a fé que precisamos ter só pra finalizar a fé a gente pensa que só vai atingir a gente e não vai porque como o Caleb disse ele esteve lá no meu casamento e depois algumas pessoas vieram falar comigo e não foram amizades católicas pessoas católicas e elas disseram assim chegaram pra falar Esther eu queria te agradecer aí eu falei por quê? elas? pelo convite porque eu nunca tinha ido a um casamento que eu senti tanta paz e eu falei obrigada Deus abençoe e elas falaram assim outras amigas colegas da minha sogra de trabalho mundanas né pessoas mundanas que bebem e tal disseram assim é é de lerem que é a minha sogra eu saí do casamento e todo dia eu tinha que tomar uma cerveja naquele dia após aquele casamento eu não posso tomar cerveja eu fui dormir e eu dormi com tanta paz eu nunca tive um sono tão tranquilo então as vezes a gente olha pra algo e vê a aparência sabe mas quando você chama Deus pra aquilo outras pessoas são atingidas outras pessoas é recebem aquilo então é sobre colocar Deus absolutamente em tudo da nossa vida sabe não porque era uma festa as pessoas faziam é uma festa mas era o meu sonho e Deus se importava com isso e é por isso que eu tenho absolutamente certeza e eu choro e me emociono porque quando eu me lembro eu visualizo cada coisa como foi Deus foi Deus e foi Deus não tinha absolutamente nada ali não tinha absolutamente nada no meu casamento que não tenha sido a mão e a provisão de Deus e é isso obrigado amém amém vai contribuir para outras pessoas também nós temos um hino que os jovens queriam queremos nem apresentar e vamos convidar todos os jovens para ficarmos de pé para nós cantarmos esse hino juntos cada vez que a minha fé é propaga amém humildade as chances de crescer um pouco mais as montanhas e pares desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti minhas louvações não são maiores que o meu Deus em nome perdi de caminhar se diante de mim não se abre o mar Deus vai me fazer as barras com as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do meu poder rompendo em fé cada dia vou morrer o sofrer natural vou lutar e vencer vou cantar e colher a cada dia vou viver com o peito em fé cada vez que a minha fé é provada e as chances de crescer um pouco mais as montanhas e pares desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus que não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abre o mar Deus vai me fazer andar com as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do meu poder rompendo em fé honra de amor o meu Deus sofrer natural vou lutar e vencer vou cantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé a cada dia vou viver rompendo em fé vamos orar para terminarmos a nossa reunião nosso Pai Celestial Criador de todas as coisas nós te agradecemos por essa reunião que nós tivemos nessa tarde te agradecemos pelos testemunhos que nós ouvimos de cada jovem que testemunhou aqui que o Senhor operou tanto na vida financeira quanto na saúde e sabemos que ainda tem alguns jovens aqui algumas pessoas que necessitam da fé que necessitam da cura eu também necessito ainda dessa fé Senhor eu não quero ficar com uma pequena fé mas eu quero que a minha fé cresça e eu te peço também para que o Senhor faça crescer a fé de cada um de nós aqui nessa tarde Jesus que tenhamos fé grande a tal ponto que o Senhor chegue a elogiar a nossa fé como o Senhor o fez com o centurial romano com a mulher cananeia Senhor nos conceda esse dom de fé Senhor pois nós queremos ser agradáveis a Ti e a todos os jovens que tem necessidades não somente jovens mas a qualquer pessoa que assistirá esse vídeo que tem alguma necessidade que tenha necessidade de cura necessidade de libertação ou qualquer tipo de necessidade financeira Pai nós te pedimos conceda isso aos Teus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo abençoa-nos abençoe a reunião que nós vamos ter agora o culto abençoe nossos parentes abençoe nossos irmãos que não puderam estar aqui Senhor lembra-te de cada um deles oramos e te agradecemos por tudo no nome precioso do Senhor Jesus Cristo amém amém obrigado 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 obrigado